Eu vou ligar meu maridão E quica, quica, quica com a mão Não pare não Quica, quica, quica Vai na mão no chão E quica, quica, quica com a mão Aê! E quica, quica, quica Vai na mão no chão E quica, quica, quica Vai na mão no chão E quica, quica, quica E quica, quica, quica Vai na mão no chão E quica, quica, quica Vai na mão no chão Para sempre tranquilo que vai Fazendo a minha viação Acesse a porta no meu celular Antes de esquecer o que está na quentada Consegue virar o cara Me ensina a ver que o legamento O braço não apaga A santa vida real de amor Ah, oh, oh Pra quem me ensina a viver Pra quem me ensina a ser o quê Ensina a roubar o mel Pra quem me ensina a te esquecer Pra quem me ensina a viver Pra quem me ensina a viver Pra quem me ensina a sofrer Ensina a roubar o mel Não se faz pra te esquecer Meu parceiro já tinha O braço não apaga 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 O braço não apaga